Ouvimos uma matéria aí do nosso amado padre lá do Ceará, Sebastião. Ele nos colocou a matéria dizendo que Deus ama imagem de escultura. Não padre, não se enganes e tenha o espírito do conhecimento, porque a Bíblia Sagrada afirma que a imagem é maldita, a imagem é demônio, a imagem é imundo, a imagem é considerada como morcego e rato. E eu quero provar aqui dentro da Bíblia, como a igreja católica está fora do padrão. Livro de Êxodo, o senhor diz assim, porventura, aqui é na Bíblia católica, deixa eu mostrar logo aqui o Papa, olha, aqui a Bíblia católica, isso, isso, mostra aqui, né, isso aqui, olha, essa aparecida aqui, essa daqui é o pior demônio que tem aqui no Brasil, essa daqui não é santo, não, não é santo, nunca foi e a Bíblia não afirma. Eu vou provar agora como essa imagem aqui não é santo, como esses papas enganou as nações e está enganando os padres, mas hoje vai ser declarado ao sertão da Paraíba, ao Brasil inteiro. Pastor, coloque no sertão da Paraíba, falando a verdade, porque se eu não falar a verdade, quem vai para os gritos dos infernos sou eu, por isso que hoje vai ser publicado ao Brasil, ao sertão da Paraíba, a verdade. E a verdade é essa, vamos lá. Livro de Êxodo, então falou Deus a dizer ao povo e a Moisés, não fui eu, porventura, que tirei vocês da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim, não fará imagem de escultura, semelhante que há nos céus, semelhante que há em cima da terra, e semelhante que há debaixo das almas. Quer dizer, esse Jesus da terra, esse é de vocês, padre do morto, é de vocês, gentios, sem conhecimento da verdade. Esse Jesus que está nessa cruzinha aí, esse Jesus que está pintado do cabelo vermelho, do cabelo apapagaiado, dos olhos azuis, não é Jesus o Nazareno. O Jesus o Nazareno, ninguém consegue ver. Diz a palavra de Deus, em Apocalipse 1, capítulo 2, que diz que quando João viu, caiu aos pés, disse, não tema, eis o que foi morto e vive para sempre, e tem a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno, da minha vida, chama Jesus de Nazaré. Não é Papa, não é pastor, não é padre, não é juízo, não é promotor, não é devogado, não é gentil. Quem tem a chave da morte e do inferno, chama Jesus de Nazaré. E eu não me calo. E eu vou mostrar aqui outra vez também, dentro da Bíblia. Sabe quantos textos tem dentro da Bíblia, quanto a essa praga da imagem de escultura? 437. Eu achei que é praga. O povo adora demônio. Por isso que a praga está no sertão da Paraíba. Sabe por quê, meu irmão? Adoraram a mentira. Adoraram os demônios, chama imagem de escultura. O demônio mais perigoso, é essa parecida que você, gentil. Você, padre. Você, Papa. Você, cardeais. Você, bispo. Adora. Você, gentil. Adora essa peste. E a Bíblia afirma. Não é eu. Não é eu, não. Eu falo a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade, você já sabe o rojão do pastor Porom. Empurra um cabo de vassoura aqui. E saia do outro vídeo. Ele não gosta de imagem de escultura. Está aqui, olha. Está aqui. Não é o Jesus de vocês? Esse chupa-cabra. Esse aqui. Esse aqui nunca foi meu Jesus. Meu Jesus é vivo. Só Mateus 24 e 24. Só Mateus 24 e 4. Cuidado. Vai aparecer muito Cristo. Já está um aqui. Há de enganar até os escolhidos. Esse Cristo aqui. Nunca apareceu. Só Mateus 24 e 24. Só Mateus 24 e 4. Aparecer muito Cristo. E vai enganar até os escolhidos. Eu não vou enganar nunca. Outra coisa perigosa que tem dentro da Bíblia. Vocês afirmam que Maria era mãe de Deus. Mas olha aqui. Escuta eu falar aqui publicamente. Se Maria fosse mãe de Deus. Deus seria sem vergonha. Porque tinha deitado com a mãe. E tinha tido um filho. Então quer dizer que Jesus é neto. Quer dizer que o próprio Deus deitou com a mãe. Erraste não ler as escrituras. E temela o poder de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria era uma mulher pecadora. Uma moça pecadora. Jesus achou graça. Veio a ela. Ela aceitou o cumprimento do varão. E disse. Diz-me aqui. Faça a tua vontade. Então ficou grávida. Depois da gravidez que teve Jesus. Ela casou com José. Porque Papa, Padre, Bispo, Cardeais. Porque vocês nação pecadora, raça, renegada. Não fala a verdade. Porque vocês não publicam a verdade. Vocês ficam mentindo. Quer dizer que Deus deitou com a própria mãe. Como é que você vai se ater com Deus quando vocês morrem? Será que vocês vão escapar do fogo dos crentes dos infernos? Será que você vai encarar mesmo? Onde é que você vai achar a Maria lá no céu? Respondam. Se vocês sabem. Se vocês são eleitrados. Respondam. Fale a verdade. Mas vocês são adorador de demônio. Vocês e a igreja romana não falaram a verdade. Sempre pregaram a Maria. Está aí na estação. Festa mais festa dos bonecos do calazar. Festa mais festa dos demônios. Coríntios capítulo 10 e o verso 14 e 20. Vê lá. Festa os demônios. Em Coríntios 10 e 20 e 19. Festa os demônios. Ganhando dinheiro com a louxura. Com o espírito da mentira. E quem é capítulo 3 e a seguir? Sacerdotes. Vocês estão com o espírito de louxura. Espírito de frango, de carne. De cachaça e de cerveja. Enganaram as nações com essa praga. Fale a Bíblia sagrada. Publicamente no ar. Essas são as palavras que Deus nos deu. Pastor Porota. Do setor da Paraíba. A igreja pentecostal. Rios de Alvas Vivas. Jesus de Nazaré. O melhor do mundo. Ele fala a verdade. E não temo. Porque sabe por quê? Deus foi quem me levantou. Eu sou da cidade de Marisópolis. Quando vocês dizem que esse boneco do calazar chorou esse demônio. Demônio. Está aqui escrito na Bíblia. Estou mentindo. Ou você está pensando que eu estou com medo de publicar a verdade? Demônio. Os padres gostam muito de adorar. É demônio. Sabe? Eles são adoradores de demônio. E então de repente olharam e viram que a imagem chorava. Mas isso é uma conversa muito mentirosa. Ora. Nem os vivos estão mais chorando. Quanto mais uma imagem chorar. Imagem de escultura é demônio. E se essa realmente. Essa imagem chorou. Ali é o demônio. É como um corcodilho. Quando quer comer uma presa. Engolir. Tem que chorar. Mas é lágrima de engolir. Não é lágrima de salvar. Então eu quero dizer a vocês. Que isso é uma mentira muito grande. É um papel que suou. Naquele vidro abafado. E vocês religiosos. Amam a mentira. E a verdade vocês deixam. Maldito é o homem que não der ouvido a esta palavra. Então você crê na mentira. Vocês é adorar. Gostam de adorar demônio. Você sabe que muito bem. O Papa vem de Roma. Adorar Satanás. E não a Deus. Então. É o que engana. É o que está levando o povo. A miséria. É a imagem de escultura. Por isso que Jeremias. Capítulo 14. A seca está no Nordeste. Que falta a adoração de Jesus de Nazaré. O verdadeiro. Vocês adoram Jesus. Que nem aquele do Rio de Janeiro. Onde os maconheiros. Vai fumar maconha. Vocês também aqui no sertão da Paraíba. Gostam de adorar. Deus os mortos. Homens mortos. Como o Padre Inciso. Como o Frei Damião. Que só dá muito. Sabe o que? É maconha. É cachaça. É prostituição. Lá é canto de prostíbulo. Ou vocês se arrependem. Ou vão morar no inferno. Você tem livre habito para escolher. A sua religião. Você pode ser cão. Você pode ser capeta. Você pode ser o que quiser. Mas Jesus diz aqui. Sermiais santo. Levítico 20 e 26. Sermiais santo. Porque eu sou santo. E separei vocês de um povo para ser meus santos. Você não quer ser santo? Então seja capeta. Amém? Se eu não publicar a verdade. Eu serei um sacerdote mentiroso. Como os demais aí. Que se escondem detrás da Bíblia. Tem medo de pregar a verdade. Mas sobre a Bíblia. Eu não me calo. Enquanto pastor Poroca. Do sertão da Paraíba. Estiver vivo nessa terra. Eu vou pregar a verdade. Quem não quiser ouvir. Pega um cabo de vassoura. Empurra no vidro para atravessar o outro. Ou não faz uma garapa. De socal. Empurra nos olhos. Certo? Nos ouvidos. E se mande. E se não quiser ver. Segue. Se não quiser ouvir. Cai fora. A Bíblia diz em Apocalipse. Capítulo 22 e 15. Fora. Ficam os cães. Quem é os cães? Você que defama. Você que prostitui. Você que bebe. Você que mete. Você que rouba. Você que vive uma vida miserável. Você não quer se converter. Sabe por quê? Porque você ama mesmo é o pecado. Converta. Que Cristo salva. Pode ser. Que Cristo salva. Que Cristo salva. Que Cristo salva.